Eu sabia que tava faltando eu Tô vendo no seu rosto que não tá feliz Cê pode até negar, mas sabe mais de eu O sorriso não é o de antes Na foto até mudou, cê pra antes Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir Mas não caiu a ficha, só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim Tentou colocar outro no lugar que só dá Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você Fiz o destino Tô vendo no seu rosto que não tá feliz Cê pode até negar, mas sabe mais de eu O sorriso não é o de antes O sorriso não é o de antes Na foto até mudou, cê pra aqui Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir Mas não caiu a ficha, só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim Tentou colocar outro no lugar que só dá Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você Fiz o destino Fiz o destino